Olá, Brasil! Tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui dando continuidade à live que começou lá no canal do Fubá. Tem já gente aqui? Eu acho que já tem gente aqui, não? Oi, Priscila! Oi, gente! Oi, Elba! Tudo bem com você? Hum? Hum? O Fubá vai entrar aqui. É já! E eu vou chamar o Fubá aqui já. Peraí, deixa eu ver se ele já tá aqui. Tá aqui, ó. Prontinho, prontinho. Bora! Eu tenho algumas perguntas para fazer para o Fubá. Cadê o Fubá? Oi, Carmo! Fubá! Cheguei! Chegou! Como foi a viagem? Parece que vai trocando de lado aqui? É! Aí você fica aqui, eu me degui. Ah, e agora que eu vi que tem filtro. Deixa eu ver se tem um filtro bonito pra mim. Eu tô cansado. É um filtro bonito. Assim, pra você sentir, assim... Eu esqueci, gente, de achar um filtro bonito pra mim. Ai, esse aqui que bonito. Tudo que eu não tô importando é com querer me achar bonito. Jesus da glória. Ai, todo mundo faz live bonito. Eu quero fazer live de bonito também. Não quero ir bagaceira. Procuro uma live... Esses dias eu comecei a colocar esse negócio do filtro e fiquei procurando filtro, procurando filtro, procurando filtro. De repente, eu entrei num filtro do ET e não conseguia mais sair. Então, se eu tiver que te dar uma dica, descubra o filtro que você fica melhorzinho e fica ali. Olha esse que regaço abre no céu. Tô com a cara do Faustão. Por que, Fubá? Você tá com essa carinha cheinha. Aqui, ó. Esse tá bom. Tá bom. Não dá nem pra ver a minha acne. Sei lá, tem acne, Fubá. Para de ser doido. Ô, gente, pra quem não conhece, esse aqui é o Fubá. Eu sei que muita gente que já tá aqui conhece. Veio, inclusive, da live lá do Fubá. E tem muita gente daqui que é seguidor meu aqui no Instagram ou mesmo no YouTube. E talvez não conheça o Fubá. Fubá, quem é Fubá? Fubá por Fubá. Ai, gente do céu. Não me joga na roda. Gente, eu fico falando um monte de coisa, não tem nada a ver. Eu faço humor no meu canal do YouTube e aqui no Instagram, às vezes, eu lanço as coisas também assim que posso. Porque a vida da gente não é fácil, gente do céu. Você sabe, eu vou fazer aqui, aproveitar que você tá aqui, que eu peguei você aqui, eu vou fazer uma entrevista rápida com você. Meu Deus do céu, faça. Ô, Fubá, me conta uma coisa. Quando você percebeu que era legal, ou vamos dizer, era importante, ou era uma utilidade pública, os seus vídeos de cabelo. Como que foi isso? Como foi o vídeo de cabelo? O vídeo de cabelo que você fez. Ai, olha lá. Ai, que chique. Peguei esse filtro lá no Avinas também. Não é dele, mas peguei lá dele. Então, como que eu sei que... Eu não lembro qual que foi o primeiro vídeo de cabelo que eu fiz. Eu lembro que, eu acho que foi assim. É porque, assim, antigamente eu fazia humor, assim, umas coisas de humor, de três minutos. Só que o tempo vai acabando. O que é o humor? É os problemas da vida da gente. Só que chega uma hora que não tem o amor que falar. Pois é. Aí você começa a se chatear. E daí eu falei, meu Deus, eu tenho que tentar alguma coisa diferente. Daí eu fui testar... Gente, eu preciso ver qual é o vídeo. O primeiro vídeo de cabelo do canal. E daí eu fui testar as coisas de cabelo. Eu vi que o povo gostou e fui fazendo. E fui fazendo. E eu imagino... E você sabe me dizer se em algum momento você acreditou em alguma receita dessa que você fez? Você chegou a achar... Porque às vezes eu acho que você tá lá tão confiante na hora que você faz esse vídeo. E aí você chegou a pensar que ia dar certo? A que eu mais pensei que ia dar certo foi de que eu fiz o alisamento da manteiga. Porque foi o primeiro que eu fiz. Eu tinha certeza que ia dar certo. Você foi iludido? Não, ou foi da maisena? Não, eu fui acreditando. Os primeiros eu fui acreditando. Hoje eu vou cabreiro. Imagina. Você jamais tem certo. Eu acho que ou da manteiga ou da maisena. Acho que foi da maisena. É comida, gente. Eu sei que é comida. E eu tinha certeza... Você tem mais medo de todos. E daí eu fui fazendo e eu percebi o tanto que o povo gosta de coisa de cabelo. Vídeo de cabelo, assunto de cabelo. Eu não sei por que o povo gosta tanto disso. Porque o povo tem cabelo, né? É, pode ser. Sabe o que eu acho? Eu acho que o povo não é só ter cabelo. O povo quer passar comida no cabelo. São duas coisas que as pessoas são loucas. É comida e é cabelo. Então passa comida no cabelo. Gente, é demais. Mas como que foi pra você? Você chegou a ter medo de alguma dessas receitas? Assim... Porque pelo que eu vejo, você testa ao vivo a receita. Você não faz a receita antes? Ou você faz? Não. Esse foi um dos pontos também que eu fiz assim. Que foi de teste. Não é pergunta, mas é outra resposta. Eu não tinha condições, eu não tinha tempo, condições e nem saúde pra estar testando as receitas antes de pôr no canal. Então eu falei, eu vou testar no canal. Deu certo, deu. E você correu tantos riscos, sabia? Você correu muitos riscos, eu acho. Aí pare, eu vou ficar nervoso. Não conte. Não, não vou contar. Eu jamais vou contar. O que passou, passou. Não sabe por quê? Mas eu penso. Porque eu fiz um vídeo falando de passando pó royal na cabeça. Na outra semana eu encontrei um vídeo de remoção de pelo com pó royal. Falei, meu Deus. E você removeu os pelos do subaco com o quê, fubá? Ai, não removeu. Tá uma caranguejeira. Porque esse é o primeiro vídeo que aparece na thumb lá do seu... Não removeu. Não removeu. Não removeu o pelo do nosso subaco. Eu tenho um pelo grosso, um pelo preto grosso. Sem detalhes. Ai, meu Deus do céu. É uma caranguejeira, assim. Ai, se não rapar, fica escapando aqui, assim, ó. Se eu tiver com o braço assim. Escapando o rabo do Anu pra fora. Pra não falar outra coisa, né? Ô, fubá, você acha que cabelo... Cabelo barra pelo é um problema geral? Você vê isso como um problema, eu digo assim... Todo mundo quer se livrar dos pelos e ter um cabelo... Não, eu acho que assim... Eu acho que todo mundo quer se livrar. Mas tem gente que gosta de pelo, né? Outro dia eu falei que ia rapar, que eu tava rapando meu corpo. Que eu dou uma depilada, uma roçada, né? Porque senão eu já vi um... Sim. E daí teve uma pessoa que falou pra mim que gostava. Não, deixa, porque eu gosto de pelo. Deu vontade de falar pra mim assim. Então, a hora que eu rapava, eu vou juntar tudo num saco e mandar pra sua casa, né? Manda pra você. Manda pra que goste de pelo. Mas, gente, pelo, eu acho assim... O que eu penso, eu acho que é uma questão de... Ai, que finíssimo. É uma questão de... Mais fácil de... Mais fácil de higienizar. Se vocês entenderam. Todo lugar que não tem pelo é mais fácil de limpar. Então... Pensando por esse lado, sim. É mais fácil. É mais... Você... É mais higiênico, né? Parando pra pensar. Isso. Mas você prefere peludo ou pelado? Pra mim, tanto faz. Pra mim, tanto faz. Não é uma exigência. Não, não é a exigência. Não é essa a exigência. Tanto faz se vir com pelo ou pelado. Eu acho que você só não gosta de pelo nas costas. Acho que daí já é demais. Nasceu pelo nas costas, daí já não é homem, é lubizome, né? Então... Meu Deus, pelo nas costas. Mas se você tá vindo a pessoa de frente... Não, mas daí a hora que abraça aí chamão de pelo, eu vou achar que eu tô abraçando o ursinho carinhoso, né? Que é da nossa geração. Ursinhos carinhosos. Ai, meu Deus. Eu sou da época que o urso fazia força e saiu um raio da barriga. Ô, Fubai, foi de lá que você tirou o coração peludo? Foi de lá? Não. O coração peludo. É todas essas frases que eu falo, gente, eu vejo... É dos outros que tirou. Por exemplo, coração peludo. Foi uma vez que um rapaz estava afim de mim e tentou me conquistar e falou, não seja coração peludo. Então eu tirei essa frase. Ah. O choro e ranger de dentes é uma frase da Bíblia. Sim, claro. Foi só choro e ranger de dentes. Triste demais essa frase. É, por exemplo, caidura e preta pra trás. É uma vez que eu vi uma mulher falando que ela levou um choque e falou, quase caidura e preta pra trás. E é dessas coisas. As frases... É o dia a dia. É das coisas que eu vou escutando. Ô, você sabe de uma coisa? É no... Eu acho que tinha o coração peludo. É... O malvado. Não. Era o coração gelado. Não era peludo? Não. Se o coração gelado namorasse com o malvado, daí nascia o coração peludo. Porque o malvado era peludo. Acho que faz sentido esse seu raciocínio. Eu nunca tinha parado pra pensar. Quando você fala coração peludo, eu sempre lembro do malvado e do coração gelado. Nossa, eu adorava esse desenho. Você assistia muito a SBT, Fubá? Eu assistia. Assistia tudo quanto era desenho, assistia. Porque eu acho que isso daí não passava nesse SBT. Eu não lembro. Não passava na Xuxa, não era? Não sei. Eu não lembro. Agora eu tenho uma pergunta pra fazer. Já que você tocou no assunto Xuxa, me fala uma coisa. Toda vez que a Xuxa chegava, descia da nave, pá, ia tomar café da manhã. Você lembra disso? Lógico que lembro. Ô, Fubá, você ficava aguado com vontade de comer as coisas que ela tinha... Até hoje, eu lembro dos cachos de uva verde. Que a Xuxa pegava e dava pras crianças e eu tinha vontade de pegar uva. Você sabe que isso é uma coisa que até hoje eu penso. Toda vez que eu vou comer... Xuxa, se você estivesse assistindo essa live, pensou? Ai, se a Xuxa estivesse assistindo... Xuxa, eu preciso te dizer isso. Xuxa, me dá um bonanjo, pelo amor de Deus. Xuxa, você sabe que toda vez que eu vou comer mamão... Eu lembro que você falava que mamão era bom pra pele, Xuxa. Ai, ela falava? Sempre falou, quando ela pegava mamão... Ai, mamão é bom pra pele. Cada hora era uma coisa assim, tipo... Meu, eu tinha uma pira naquele café da manhã da Xuxa. Eu acho que a Xuxa não tem noção que as crianças não podiam... Não era todo mundo que podia comer... Não, ela não podia. Na minha casa, ela só tinha banana. Não tinha uva verde. Por isso que eu lembro da uva verde. A uva verde é cara, até hoje. A uva verde é caríssima. Aquela uvinha verde que não tem caroço, então... Porque a da Xuxa não devia ter caroço, né? Ah, jamais. Imagina a Xuxa engasgada, entalada com caroço de uva no mesmo programa. Jamais, né? Imagina a Xuxa chupando a uva e dava aquela jogadinha no caroço. Vai no zóio de uma paquita, né? Meu Deus, eu tinha pavor de pensar que depois ela não comia nada e ia embora, a bandeja ir embora na mão do praga lá. Nossa, eu se estivesse lá, eu ia ser daquelas crianças que avançavam na bandeja. Eu juro pra você. Eu pensava muito, muito nisso. E até hoje, eu lembro disso quando... Nossa, eu dou graças a Deus quando eu vejo o meu café da manhã. Por isso, ó, tem gente que fala assim, ah, vamos fazer jejum intermitente. Falei, gente, hoje eu posso comer o café da manhã, né? Direito, legal. Mas, eu quero tomar o café da manhã da Xuxa. Então, o café da manhã da Xuxa aqui em casa é de final de semana, é de domingo. E aí, a gente tenta fazer o café da manhã. A Thelma, gente, ela nem sonhava quem era a Xuxa direito. Mesmo porque, né? A Thelma tava em outros assuntos quando a Xuxa tava lá com os baixinhos. Agora, é a Thelma que tá com os baixinhos, parando pra pensar. É, isso. Mas aí, a Thelma nem tchunca a Xuxa, né? Então, ela nem viveu isso do café da manhã da Xuxa. A Thelma já tava trabalhando quando a Xuxa tava tomando café essa hora. Então, ela não sabe do que eu falo quando ela fala... Eu concordo também, imagina, fazer esses negócios de jejum, essas coisas. Gente, eu fiz jejum quando eu era criança, não tinha o que comer direito. Eu ia pra escola sem café da manhã. Eu já fiz, olha, eu tô em haver com o jejum. Eu tenho aí mais o que comer. O Fubá, você passava mais de uma vez na fila da merenda? Passava, passava. Eu gostava quando eles davam cachorro quente. Eu dava bote na bacia da mulher que ela conhece. Nossa, mas que chique isso, escola. Nunca teve na minha cachorro quente, não. Era só na época do... A minha era só sopa, era só sopa. Daí teve uma época... Aquele calor, aquele calor. 40 graus dando sopa pra criançada. Você via a criança desmaiada pro meio do refeitório. Tanto comer sopa. Macarrão com salsicha, coisa assim, não tinha? Eu acho que tinha. Não, o meu era só sopa. Era só macarrão e quando tinha era carne ruída. Ou repolho, era só isso. Daí, depois de um tempo, começaram a dar o tar do cachorro quente. Que era pra encher o gosto das criançadas. Aquela com a salsicha da mais barata. Que era só corante e papelão, né? Nossa, aquela salsicha inchada, assim, ó. Não cabia na boca da criança. Só que depois ela voltava normal. Nossa senhora. Salsicha estourava na boca. Toft. É. Aquele cachorro quente, tudo boiado. Parecia uma esponja dentro da bacia. O cachorro quente, na minha escola, era só quando tinha festa junina. Então eram datas especiais o cachorro quente. Alguém falou aqui leite com bolacha. Nossa, era um misto de tristeza com alegria o dia que tinha leite com bolacha. Que você não sabia. Você ficava feliz porque tinha doce. Mas aí era só aquilo, né? Ai, na minha escola tinha, era aqueles bolachão. Não sei se assim se chama, bolachão com açúcar em volta. Sim, que fazia morelinhas. Uma coisa meio redondinha. É, era um ou dois bolachão daquele. Isso. E um suco daquele majaguara. Que pinta a língua tripo e bucho. Sabe aquele da Joelma que faz três litros? Meu Deus do céu. Que suco. É, não tem a Joelma que era a grande propaganda do que suco, né? Ô, Fubá. Na sua escola tinha aquele negócio de... Chegou uma época que eu acho que era mais pro final. Eu não vou lembrar. Mas pro final, não sei nem quando foi o final da minha escola. Que tinha um sachezinho de leite de soja. Você lembra disso? Chegou a tomar? Ai, não chegou na minha escola. Não acredito. Não chegou na nossa escola? Meu Deus. Mentira, que o governo fez isso comigo. Era um saquinho de leite. Parecia um leitinho. Aí tinha... Você fazia um furinho e ficava chupando aquele leitinho de soja. Gente, eu lembro disso. Nossa, não chegou na minha escola isso. Sabor maçã. Não, mas eu já experimentei. Eu lembro de um vizinho meu, uma vez, me deu isso daí. Aham. Sabor maçã. Leite de soja. Ah, mas nessa escola tinha cachorro. Não existe isso ainda? Será? Parece que eu senti o cheiro agora. Eu lembro do gosto e o cheiro. É, eu lembro do gosto e o cheiro disso. Ah, tem um suco. Como que foi? Sabor de limão com baunilha? Eu não lembro qual que é. É trinque, não sei. Tem no mercado. Ele tá junto com os tang. É um abaixo do tang. É o mesmo sabor. Igual atrás. Eu não lembro que marca que é. É baunilha com limão. Isso, eu acabaram de escrever aqui. Mame de maçã. Era esse mesmo. Mame. Mame de maçã. Meu Deus. Exatamente, meu vizinho me deu e eu bebi tudo. Depois, no outro dia, ele ficava, cadê meu mame? Porque disse que eu tinha pegado dele. Fubá do céu. Posso falar? Eu lembro que as minhas amigas, a gente passava uma vez só na fila. Mas a minha irmã, a Keila, minha irmã mais velha, é das bolachinhas. Ela era grossa da grossura desse dedo. Tão magra que ela era curvada. E ela passava duas, três vezes na fila do macarrão, principalmente. E a gente nunca passava. Porque, imagina, a gente é chique, você acha? Que a gente ia passar duas vezes na fila do macarrão. Você só via a gente passar duas vezes na fila da comida quando tinha o bolacha com o negócio. Porque era muito pouco duas bolachas. Meu Deus do céu. Não sustentava. Gente, não sustenta. A gente come. Hoje, a gente sabe disso. Imagina, alimentar criança com bolacha. Ah, isso é uma maldade até. Perigoso da desmaio nas crianças no meio da aula. Imagina. Ô, Fubá, e deixa eu te fazer uma pergunta final aqui. Você tem... Qual que é o seu sonho com o YouTube? Hoje, eu sei que você tá aí beirando o milhão, o sucesso do Fubá. Fubá de novo. Mas, gente do céu, logo, logo vai ser nós dois com um milhão. Mas logo, 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 logo estoura aí esse um milhão. Você tem algum plano com esse seu um milhão aí? Você tem algum sonho? Alguma coisa que você quer muito fazer ainda nesse... E que hoje o YouTube, ele te ajuda e te dá essa coisa. Olhando lá pra trás, né? De onde a gente vem. Sonho em que sentido, assim? Um sonho mesmo financeiro. O que você busca? O que você espera alcançar quando você estiver lá? Entendi. Bom, o YouTube, ele me deu a oportunidade, junto com todo mundo que assiste nós, né? Porque a gente não pode falar que é só o YouTube, né? Nós tudo. É tudo essas pessoas que estão aqui agora. assistindo nós, que é através deles, né? Mas me deu uma oportunidade que jamais eu sonhei que eu ia ter. Eu vou poder um dia comprar minha casa. Eu vou ter uma casa. Não tem ninguém que possa dizer que eu não vou ter um lugar pra cair morto. Eu vou ter uma casa. Porque você tem esse objetivo e o YouTube... Isso. Eu não sou uma pessoa gastadeira de dinheiro. Eu guardo meu dinheiro. E o tempo vai dar pra comprar. E outra, é trabalhando aqui na minha cidade, que eu gosto, né? Eu não precisei ir embora. Eu moro numa cidade que não tem emprego, Abra. Então, as pessoas têm que ir embora pra trabalhar. Você não precisa ir pra captar, né? Sei lá, pra algum outro lugar. Né? Do onde você tá, você consegue, né? Isso, exatamente. Hoje, eu não tenho chefe. Eu sou meu próprio chefe. Ninguém me manda. Eu acordo cedo. Aquele dia que tava frio, eu não precisei sair na friagem. Tava frio na minha casa. Porque minha casa é gelada. Parece um sapo. Mas... Mas, então... Na verdade, eu acho que o YouTube proporcionou muito mais coisa que eu sonhava. Porque quando a gente não vê possibilidade, a gente se limita até de sonhar. É verdade. E você tinha essa noção que você ia conseguir isso? Ou foi tudo muito sem querer? Não. Eu não tinha noção. Quando eu comecei no YouTube, era assim, pra poder trabalhar. Mas eu não sabia que podia ser tão grande, que podia ser tanta gente. Até hoje, é assim, a sede que tem das pessoas gostar de nós. Querer conhecer nós. Querer ter a foto com nós. Eu acho estranho até hoje. Eu não achava que fosse desse tamanho. Eu não achava. Eu achava que fosse assim. Eu ia ganhar um dinheirinho por mês. É. Tudo bem. Ia se virar ali, né? É. Eu não achava que... Tipo, ninguém nem ia gostar de mim. Só ia assistir meus vídeos e tchau. Não, eu achei que... A gente não tem como imaginar, né? Não, não tem. Não tem. Eu acho que é só atando no nosso lugar pra imaginar. E agora, eu imagino, quem é cantor famoso, o que que eu... Eu não posso nem imaginar o que que... É estranho. Nós que somos assim, pequeno no YouTube, pequeno na internet. Porque dá a impressão que um milhão é tanta gente, mas pra internet não é. Sim. Não é tanta gente assim. Não é. Não, não. Comparando... É que assim, a internet é um grande lugar de comparações. A gente não pode comparar tudo. Porque cada um é de um jeito, né? Eu percebo que o seu seguidor é um seguidor, assim, tipo, muito engajado. Muito. Então, tipo assim, ele não só gosta do que você faz. Ele gosta do fubá. Ai, graças a Deus, é do céu. As pessoas são loucas pelo fubá, pela mãe do fubá, pela cachorra do fubá, pelos passarinhos do fubá. Gente, se você não segue o fubá no Instagram, você tem que seguir. Se você não segue o fubá no YouTube, você tem que seguir. Então, acabou essa live aqui, que já vai acabar já já. Vai lá seguir o fubá. Olha que chique, Abner. Alguém falou aqui que nós estamos na oração deles. Você viu que chique? É um privilégio pra nós desse jeito. É o mesmo que tem que pôr nós na oração. Porque nós, se nós não trabalhar, não tem vídeo, né, fubá? É. Enquanto eu estiver na oração, tá bom. Duro estiver na boca do sapo, né, querido? Eu não quero orar. Você tá doido? Que eu... De sapo... Eu corro, eu corro. Ó, eu quero muito, muito agradecer você aqui. Quero agradecer seu carinho. Quero agradecer a sua ideia de fazer a live. A ideia de fazer tanto a live aqui como no Instagram do fubá. Foi do fubá. E quero muito agradecer pela sua amizade, pela sua sinceridade, pelo seu jeito de ser, assim, tão verdadeiro e tão carinhoso, tá? Ai, obrigado. Eu fico feliz. Obrigado por aceitar de estar aqui comigo, gente. Obrigado por vocês estarem todos assistindo aqui, né? E como eu pedi de novo, se vocês ainda não perseguem o Abner, vá lá, tanto no Instagram dele, quanto no YouTube, pra, né, pra fazer um remelete de todo mundo aqui. Obrigado mesmo, Abner. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. E, ó, se você tá aqui, é porque era pra tá. Viu, fubá? E se você tá onde você tá, é porque você tem que tá aí. Se você vai onde você tiver que ir, é porque é o seu lugar. Às vezes a gente fica achando, ai, será? Sim, será. Tá bom? É seu. O que é seu, é seu. E não é de mais ninguém. Tá bom? Um beijo pra você. Pra sua mãe ficar com Deus, viu? A gente se vê muito em breve, se Deus quiser. Tá bom, beijo pra Thelma também. Mando sim, um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.